Quer surpreender a sua mamãe? Vem aprender comigo esse lindo arranjo. Olá, sou Viviane Furnan e hoje nós vamos fazer um lindo arranjo para a sua mamãe. Vamos lá? Nós vamos começar com clusters inflados a 8 polegadas e a 6,5. Nós vamos fazer a base desse arranjo. Eu vou usar o nylon para montar a base. Vamos lá? Vamos lá? Prontinho! A nossa base está pronta. Aqui nós temos 5 clusters a 8,5 e 4 clusters a 6,5 polegadas. Agora nós vamos colocar as basinhas de água para fixar melhor essa base, tá bom? Nossa base já está pronta. Aqui nós temos 5 clusters a 8 polegadas e 4 clusters a 6,5. E agora nós vamos colocar pesinhos de água para ela ficar pesadinha, para podermos acrescentar outros elementos. Eu coloquei um pesinho de água no meio e 2 nas laterais. E está pronta a nossa base. Agora nós vamos inflar os corações e colocar tudo aqui de forma que fique bem harmoniosa. Vamos lá? Nós vamos pegar uma base e um caninho e vamos colocar aqui no meio dos balões. E esse caninho eu vou encapar com balões 2,60 dessa forma. Antes de mais nada, não esqueçam de acionar o sininho e se inscrevam no nosso canal. Está repleto de novidades para vocês. Olha, eu vou colocar aqui e vou girando só para encapar. Prontinho. Agora nós vamos colocar os clusters aqui para fixar no coração. E depois nós vamos deixar essa base toda orgânica com as cores vermelho e prata metálico. Eu fiz vários clusters sem medida aleatória para colocar nesse caninho. Agora eu vou acrescentar trios de diversos tamanhos para deixar minha base toda orgânica. E depois eu vou acrescentar trios de diversos tamanhos para deixar minha base toda orgânica. E agora eu vou começar a acrescentar os corações maiores. Vou amarrar um 2,60. Aqui no coração. Vou dar dois nós e vou colocar aqui. Agora eu vou personalizar esse coração. Eu usei as letrinhas de 16 polegadas e vou acrescentar aqui, de forma também aleatória. Agora eu vou acrescentar os corações de 9 polegadas. E é de forma aleatória. Eu vou usar uma pitinha dupla face. Agora os corações de 18 polegadas. E agora vamos finalizar com esse lindo coração. Para não ficar esse vão, eu vou acrescentar mais esse coração. Prontinho. Agora sim, o nosso lindo Max Buquê ficou finalizado. Só vou fazer um detalhezinho. ''Sólo''. ''Sólo''. Se inscreva no canal.